Maria, pequena Maria, tu és a brisa suave de Elia O sussurro do Espírito de Deus Tu és a sarça ardente de Moisés Que levas o Senhor e não o te consomes Tu és o lugar junto a mim Que mostrou o Senhor a Moisés Tu és a feina da roxa Que Deus cubre com suas mãos Enquanto passa sua glória Venha o Senhor conosco Se temos achado graça aos seus olhos E certo que somos pecadores Mas roga tu por nós E seremos seu povo e sua alça Maria, pequena Maria Filha de Jerusalém Mãe de todos os povos Bergem de Nazaré Tu és a nuvem do deserto Que protege a marcha de Israel Tu és a teina da reunião A arca que leva a aliança O santuário da glória do Senhor Venha o 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 Senhor e seremos seu povo e sua alça.